Olá Jihon, tudo bem com vocês? Eu aproveitei que eu fiz um vídeo agora falando sobre o novo filme do Juan Então eu vou trazer e prometi para vocês que eu iria fazer um outro vídeo falando Trazendo uma novidade sobre Jardim de Meteoros para vocês E estou aqui para falar de Jardim de Meteoros Vamos lá, fica comigo até o final Crianças de Juan, do Jennifer Oliveira do canal Juan Juan Brasil Do fã clube Juan Juan Brasil Estou aqui eu e os meus personagens do Juan, o nosso cantinho do Juan Juan E eu vou falar para vocês do drama Jardim de Meteoros Tem uma novidade boa e uma novidade ruim Bom, a novidade ruim primeiro, tá gente? Que depois a gente se alegra com a boa A novidade ruim é que ele vai sair da Netflix Infelizmente Então gente, compartilha com quem gosta de drama Compartilha com as amigas Compartilha lá no seu Facebook Compartilha no seu Instagram Compartilha Espalha em geral Que o drama Meteoros e o Garden vai sair da Netflix Então quem tem que assistir Que assista agora Porque venceu o contrato Todo mundo sabe que quando Que a Netflix faz um contrato com a operadora Ela faz o contrato com a produção Enfim Mas esse contrato vence Porque o pessoal já vai assistindo Depois passa a não assistir mais E é muito dinheiro, né? Então a Netflix não vai renovar o contrato Não vai investir novamente Apesar do drama ter sido um sucesso Todo mundo sabe E ter sido exclusivo da Netflix aqui No Brasil, né? Onde nos países em que a Netflix é disponível Bom Não vai ter como Não vai ter renovação de contrato Então o drama vai sair É... Do... Da Netflix Então espalha em geral Faça o pessoal conhecer Vai lá assistir Porque quem assistiu agora Depois eu não assisti mais Bom, galera A boa notícia É que está lançando um novo F4 Nós não sabemos ainda se o nome Qual vai ser o nome, né? Porque nós temos Hanori Dango Que é do Japão Nós temos Boys Over Flowers É... Que é da Coreia Nós temos Jardim de Meteoros Que é da China E vai sair um novo F4 Pra gente É... Da Tailândia Novo F4 da Tailândia Vou trazer pra vocês as novidades Não se preocupem Porque eu também fiquei eufórica Pra saber Vou trazer pra vocês as novidades É... Vou trazer pra vocês as novidades Gente É... Não tem data ainda, tá? Então não se desesperem Vocês vão ficar... Fiquem antenados aí Ativem os sininhos aí do canal Pra você não perder o vídeo Porque assim que tiver mais novidades Assim que já tiver uma data disponível Pra passar pra vocês Eu vou correr aqui Pra poder contar Vai lá no nosso Instagram Arroba Abrobrasil Vai lá no nosso Twitter Arroba Abrobrasil No nosso Abrobrasil E... Espalha geral Essas notícias Porque... É... O Rua Zellei Foi um... O personagem que trouxe o Guam pra gente, que trouxe o Guam, o sucesso do Guam, então cabe a nós, fãs, dar todo o apoio, não é verdade? Então, outra coisa que eu queria dizer pra vocês rapidinho, se vocês quiserem, vocês podem mandar e-mail pra Netflix, porque eles ouvem muito as fãs, eles ouvem muito os seus clientes, então mandem e-mail lá pra Netflix, falando, não, não tira a Meteor Garden, e eles, de repente, né, com aquela questão, né, uma pessoa só não consegue fazer muita coisa, mas muitas pessoas juntos fazem a diferença, então se você, né, quiser ajudar, pode ir lá, mandar um e-mail pra Netflix, que eles ouvem sim os seus clientes, tá, galera? Então é isso que eu tinha pra falar do Meteor Garden, até a próxima, até o próximo vídeo, tchau pra vocês, fiquem aí com uma das músicas tema de Jardim de Meteor. Tchau, tchau.